Olá, muito bom dia pra você. São 10 horas em Manaus e o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já está no ar. Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas durante uma chacina na noite desta terça-feira na Compensa, Zona Oeste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva traz os detalhes. Bom dia, pois é, foi isso mesmo. A chacina ocorreu aqui nesse campo, no Centro Social Urbano da Compensa, na Zona Oeste da capital. Seis pessoas morreram e outras nove ficaram feridas depois de um ataque de pistoleiros que chegaram em uma picape aqui no local. De acordo com a polícia, a polícia atribui essa chacina a uma briga entre facções criminosas aqui da capital. Segundo a polícia civil, no momento do ataque, treinavam aqui dois times que participam de um campeonato de peladas aqui da capital. O Manaus Compensão e também o T5 Jamaica. As vítimas foram identificadas como Davi Costa da Silva, Ronaldo de Oliveira Souza, Michel Sena Passos, Edilson Xavier Diniz, José Diego Sena Serrão e o Rodrigo de Oliveira Souza. Todos os corpos já foram liberados do Instituto Médico Legal e o sistema de segurança pública aqui do Amazonas deve se posicionar sobre essa chacina ainda hoje. Mais informações daqui a pouquinho na programação do Agora, a partir das 10h50 da manhã e a cobertura completa às 5h20 da tarde no Jornal em Tempo. Juscelio Paiva para o Boletinho em Tempo. Obrigada, Juscelio. O comando da Polícia Militar convocou os 34 policiais militares que estavam à disposição da Assembleia Legislativa do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança, o efetivo extrapolava o limite de pessoal estabelecido por lei. Eles devem se apresentar ao quartel ainda esta semana e vão reforçar o policiamento nas ruas da Zona Centro-Sul de Manaus. Bandidos invadiram uma agência bancária na Avenida Francisco Queiroz, no Manoa, na Zona Norte de Manaus. Eles arrombaram um caixa eletrônico e fugiram levando o dinheiro. Juscelio Paiva tem os detalhes. Bom dia, foi isso mesmo. O arrombamento foi durante a madrugada e, segundo a Polícia Militar, pelo menos quatro homens arrombaram o gradil que dá acesso ao estacionamento da Agência da Caixa Econômica aqui na área do Manoa, na Zona Norte da capital. Eles entraram na agência e arrombaram um dos caixas eletrônicos de onde levaram o dinheiro e fugiram, deixando para trás um cilindro de oxigênio e também maçaricos. A Polícia Federal foi acionada, mas até o momento nenhum dos suspeitos foi identificado. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Um homem foi executado no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Ele foi atingido por pelo menos cinco tiros. Segundo a polícia, o crime foi motivado por acerto de contas. A vítima, identificada como Jorge Alberto Barreto, de 30 anos, conhecido como Buiú, teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi alvejado com pelo menos cinco tiros de uma pistola PT-40 após uma perseguição. Duas balas atingiram a cabeça e outras três o tórax. Jorge Alberto morreu na hora. O crime foi na área do Prozamim da Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus. E a polícia investiga o caso. A Polícia Federal deflagrou esta manhã a segunda fase da Operação Maus Caminhos, a Maus Caminhos 2, que investiga fraudes do sistema de saúde. A repórter Priscila Mello está na sede da Polícia Federal e traz as informações. É isso mesmo, Márcia. A Operação Maus Caminhos 2 começou hoje por volta das seis horas da manhã. Nós já temos algumas informações, mas que ainda vão ser confirmadas durante coletivos de imprensa pela Polícia Federal. Mas sabemos que algumas pessoas já foram presas, entre elas o ex-secretário de Saúde, o Wilson Alecrim, e também o Raul Zaydan, que era chefe da Casa Civil. Mas essa operação também tem outros alvos, que seria o Coronel Haroldo, que fazia a segurança dos presos, alguns empresários, e também o ex-secretário Pedro Elias. A manhã de hoje foi movimentada aqui na sede da Polícia Federal. As equipes da Polícia estão pela cidade dando continuidade à operação. Mais informações sobre a Operação Maus Caminhos 2 você acompanha durante a programação da TV em tempo. Priscila Mello para o Boletim em Tempo. Obrigada, Priscila. E olha só, já existe vacina contra a dengue, mas ela só está disponível em clínicas particulares. E só podem ser vacinadas as pessoas que já tiveram a doença. Isso mesmo, é uma recomendação da Anvisa. A recomendação da Anvisa foi divulgada depois que o laboratório que produz a vacina informou que a dose pode ser prejudicial para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da doença. Dados preliminares ainda, mas que foram apresentados pelo laboratório produtor Paranvisa, que é o órgão regulador no Brasil, demonstraram que pessoas que não tinham tido ainda contato com o vírus da dengue podem apresentar reações fortes se tiverem contato com esse vírus, quando elas tiverem feito uso da vacina. A vacina Dengvaxia foi aprovada no Brasil em 2015. Mesmo com a liberação, ela continua em análise. Toda vacina passa por várias fases até que ela seja liberada para uso nos seres humanos. E mesmo após o início da liberação nas pessoas, o laboratório produtor tem a obrigatoriedade de continuar seguindo e observando eventos adversos ou possíveis situações, como essa que aconteceu agora com a vacina da dengue. As doses são oferecidas apenas em clínicas particulares. A vacina não está proibida, mas só pode tomar quem já teve o vírus da dengue. E mesmo assim, para tomar a dose, é preciso de uma prescrição médica para comprovar que o paciente já teve a doença. Agora, com essa nova recomendação da Anvisa, o laboratório realmente também nos posicionou que quem já teve contato com o vírus da dengue pode tomar e pode também continuar. Aquelas pessoas que já fizeram a primeira, a segunda dose devem continuar o esqueminha vacinal. Nesta clínica, as doses são pouco procuradas por quem pode tomar. Mesmo assim, especialistas alertam para a importância de tomar a vacina, pois a dengue é causada por quatro sorotipos diferentes. E se a pessoa já teve alguma vez, ela pode adoecer novamente por outro sorotipo. A Câmara de Manaus aprovou nesta terça-feira a proposta de reajuste do salário base dos servidores da Prefeitura. O aumento será de 7,57% a partir de janeiro. A medida deve favorecer cerca de 3.500 servidores da Prefeitura de Manaus. A lei agora segue para a sanção do prefeito, Arthur Virgílio Neto. Ainda nesta terça-feira, a Associação Brasileira de Recursos Humanos no Amazonas premiou empresas com projetos de destaque na área de gestão. As premiações foram para as empresas amazonenses que se destacaram nos setores de gestão de pessoas, administração, desenvolvimento e sustentabilidade. Todas elas com matrizes em Manaus. Nós estamos trabalhando este ano, esta edição, com premiação em três modalidades. Gestão de pessoas, administração, que premia aquelas empresas que investem em sistemas, em programas, em infraestrutura, para melhorar o ambiente de trabalho e a gestão de pessoas dentro e fora da organização também. Entre os premiados, a empresa Motor Honda da Amazônia, que foi destaque em segurança no trabalho. Falar de segurança é falar de vida. E a Honda é uma empresa que valoriza a vida. Por isso que o nosso fundador, já desde o início, ele coloca que sem segurança não há vida. Portanto, a frase que ele coloca é, e sem segurança não há produção. Esta foi a sétima edição do prêmio Ser Humano OZENEI de Casanova Nogueira, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Unidade Amazonas. O Boletim Tempo Manhã fica por aqui. Mas a gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho